Diretamente, restante, love, fuck Na matina no corre do dia, do E30 passou dois sujeitos Só que tava uma forte neblina, e os atrasa vestido de preto Minha mente ficou a milhão, fui clicado na minha quebrada Mas eu fiz a minha oração, prossegui a minha caminhada O meu Deus ele é justo e correto, amanhã você vai ser cobrado E o menor que sofreu o delito, com seu mato é abençoado No outro dia uma oportunidade, parecia uma obra divina Tava realizando o meu sonho, explodindo nessa louca mídia DJ GM, hoje tá tudo mudado E o meu passado foi apenas um aprendizador Girou o moldão, lancei uma bichuda De F8 ou de tag, hoje eu vou pra rua De DJ GM, hoje tá tudo mudado E o meu passado foi apenas um aprendizador Girou o moldão, lancei uma bichuda De F8 ou de tag, hoje eu vou pra rua Girou o moldão, lancei uma bichuda Girou o moldão, lancei uma bichuda Na matina no corre do dia, do E30 passou dois sujeitos Só que tava uma forte neblina, e os atrasa vestido de preto Minha mente ficou a milhão Fui clicado na minha quebrada Mas eu fiz a minha oração Persegui a minha caminhada Quando eu diz ele é justo e correto Amanhã você vai ser cobrado E o menor que sofreu o delito Com seu pato é abençoado No outro dia uma oportunidade Parecia uma obra divina Tava realizando o meu sonho Implodindo nessa louca mídia DJ GM Hoje tá tudo mudado E o meu passado foi apenas um aprendizador Girou o moldão, lancei uma bichuda De F8 ou de tag, hoje eu vou pra rua DJ GM Hoje tá tudo mudado E o meu passado foi apenas um aprendizador Girou o moldão, lancei uma bichuda De F8 ou de tag, hoje eu vou pra rua Girou o moldão, lancei uma bichuda Girou o moldão, lancei uma bichuda